Hoje eu vim gravar aqui pra vocês mais ou menos como ficou o nosso quarto depois da reforma. A gente reformou o quarto, demorou um pouquinho como vocês puderam acompanhar no Instagram. Mas agora tá praticamente pronto, só faltam alguns detalhes, algumas coisinhas que eu ainda quero colocar no quarto. E aí eu vou falando durante o vídeo o que ainda vai acontecer, mas vem comigo. Aqui é a porta de entrada do quarto. Eu coloquei, antes não tinha, eu coloquei esse gancho aqui. Pra pendurar os cadastros. Tá, não sei se o meu e o do Thomas ali. A gente pintou a porta. Aí aqui a gente mudou também a luz. E aqui é o aquecedor. Gente, o aquecedor do meu quarto é gigante. Tem 1,89m. Se eu deitar ele é mais alto que eu fiz aqui, ignorem, que é meus vestidos de casamento. Meu pezinho aqui. O carpete, vocês puderam ver, que a gente trocou. Então aqui é a entrada. Então quando você entra, tem essa pequena pavidinha aqui. E eles conseguem, esse é o seu view. O primeiro view é o armário. O armário é tão grande, não dá pra ver como é que me limpeu. O armário ainda precisa pintar a porta. Vocês podem ver que ele não tá branco. Tá meio amarelo. A gente vai pintar a porta de cinza. Cinza claro, tipo de carpete. Mas como a gente precisa pintar fora da casa, vocês podem ver lá, o tempo não tá os dos melhores. Então o primeiro view é esse. Aí tem o desk que o Thomas trabalha. Que a gente trocou antes, aí tem o desk preto, a gente trocou por um branco. E aí a única parede branca do quarto é onde fica o desk dele. Vou vender pro lado do armário. Virando pra cá, temos o quarto. Aí a primeira coisa que vocês vão ver aqui é a minha escrivaninha. Podem trocar ainda, isso aqui é onde a gente coloca roupa suja pra lavar. Temos coisas da câmera que eu tava gravando outro vídeo. Isso aqui é o meu suporte de todas as coisas de beleza que eu tenho. Que aí rola assim, ó. Perfeito. Aqui é os meus acessórios. Eu coloco todos os meus acessórios. E a minha cadeia rosa. Aqui tem uma gaveta e isso aqui abre. Porque eu gravo pra vocês. Tem um espelhinho e as minhas coisas. Ali é o ventilador. Porque eu vou de bagagem de ventilador noite, mesmo quando tá quente. E aqui é a cama. A nossa cama é o Tomã, então ela levanta. E aí tá cheio de bagunça lá embaixo, porque eu gosto assim. Ali é Shark. Faz parte da família. Eu durmo agarrada no Shark a noite inteira. Que eu esmago o Shark. Antes a cama aqui, vocês vão colocar uma foto. Era uma outra cama que a gente comprou daqui. É nova, cinza. Porém, dá pra ver toda a bagunça de baixo. Essa daqui não dá, ó. Ela vai até o chão. Então eu comprei essa aqui de segunda mão, que paga 70 libras. A gente teve dor de cabeça com ela. Teve, porque veio faltando parafuso. Aí o cilindro que levanta não tava funcionando. E no final funcionou. Então a gente teve dor de cabeça com essa cama. Mas ela ficou linda. Aqui é a nossa janela. As nossas cortinas. Cinza clara e cinza. E aqui vem o espelho. A nossa gaveta. O gaveteiro vinha sem pegar sem nada aqui. Eu vou colocar uma foto de antes. E aí eu comprei esses puxadores. E coloquei os puxadores. Aí ficou bem bonito. Deu total diferença. Aqui também. Pegassei os puxadores. Aí eu comprei o puxador. E combinou. Aqui é o meu espelho. Então o espelho fica aqui. Tô dividindo. Nessa corninha aqui. Aqui fica a minha meia baguncinha. As coisas de skincare do Thomas. Meu vaso que tá sem fogo. Daqui é um potinho de coisa de tempero. Daqui é meu gaveteirinho. Minha garrafa de água. E o bordado que a gente mandou fazer. E aqui do lado vem a nossa pequena de ladrinha. Nosso brioche. Nossa caneca. Que a gente ganhou da organizadora do nosso casamento. Nosso brioche. Aqui embaixo vem as minhas bagunces de vela. Comida. E aqui meus sapatinhos. E aqui. Minha vela. Nossa fotinho. Eu sou apaixonada por vela. Como vocês sabem. Então sempre tem uma velinha do lado da cama. E aqui o nosso... Não sei o nome disso em português, gente. Se alguém me lembrar. Eu sei que é a Criada do Mundo. Mas não se fala mais Criada do Mundo. Aqui é a nossa cordinha. Ela tem uma família com a cor do croquete. E a janela nossa aqui é gigante. Ela tem R$2,20. E os cristais. Reenergizando aqui. Com nenhum sol, né? Porque antes estava sol. Hoje já nada. Hoje já choveu. Começou o inverno. A árvore já não tem nenhuma folha direito. Essa árvore aqui já tem. Mas é gigante. Essa janela. E o vio daqui pra lá. É isso. O quarto. É um quarto até grande. Essa cama aqui é king. É gigante essa cama. A gente ainda colocou a minha penteadeira. Minha gaveteira aqui. Geladeira. E o desk do Thomas. Que tem 1,20. Só isso aqui. Já é 1,20. Nosso quarto, acho que no geral tem 12 metros quadrados. Quarto bem grande. Bem master. Esse aqui é o computador do Thomas. Tá quebrado. Ele precisa trocar algumas peças. Aí a gente trocou as luzes também. Não sei se você vai conseguir ver. Mas agora as luzes de LED. Agora tem duas luzes de LED. Ainda tem bastante coisa. Então aqui. A gente tá na minha penteadeira. Vou colocar um espelho redondo. Aqui assim. Que aí eu não preciso cabrinho pra colocar o olhar o espelho. O espelho redondo. Fotos nossas. Fotos de coisas. Tipo. Desenho. Tipo. Um desenho de peónia. Uma foto de país. Coisas assim. Que vai ser uma galeria. E lá ainda. A gente não sabe se a gente vai colocar. Eu acho que aqui eu não vou colocar nenhuma prateleira. Porque já tem muita coisa. Mas não sei ainda. O piso fez total diferente também, gente. Isso aqui é um protetor. Pra mim é da cadeira. E não ficar marcando piso. Você vê aqui do Thomas. Marca o piso. Só que a gente falou pra esse aqui pra não marcar o piso. E aí. E aí. E aí. Tchau. Tchau. Espero que vocês tenham gostado. Não dá para me mostrar muito. Mas eu deixei um ante depois para vocês verem. O que está muito mais claro é que como não tem sol na janela. Está muito escuro para mim gravar mesmo com LED. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta aqui embaixo, se inscreve aqui embaixo. Comenta aí embaixo também o que você achou. E até a próxima. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma